O futsal piauiense vai sobrevivendo do jeito que dá. Sem ter apoio, as escolinhas vivem do improviso. Ao começar pelas bolas, que passam por manutenção nas mãos dos próprios coordenadores. Aqui pra mim fazer esse segredo das bolas é fazer tudo. Eu já fiz há pouco tempo, eu fiz um curso lá com os meninos na Praça Rio Branco, pra que eu mesmo pudesse remendar a bola, costurar, colar pito, né, pra deixar no ponto pra os meninos treinar, porque nós não temos material. Nós recebemos, o último colete que nós recebemos, em 2014, e daí pra cá ninguém nunca mais recebeu um colete, recebeu uma bola, não recebemos nada. A Escolinha do Alvorada trabalha com garotos de 13 até 23 anos, e todas as categorias passam pelos mesmos problemas de estrutura. O nosso apoio, o nosso incentivo na estrutura é a que nós temos mesmo. A gente tira do nosso próprio bolso, vamos atrás dos próprios pais, das famílias, pra nos organizar e ir pra competições, treinos e amistosos. A Escolinha do Alvorada tem 13 anos de existência. Trabalha aqui no grupo da Rony, sempre às quartas e sextas-feiras. Mas seu Rubens, que é um dos coordenadores e treinadores, lembra que há muitas histórias, e na maioria não são boas de ser contadas. Até mesmo porque a falta de estrutura sempre atrapalha a esses garotos, e principalmente a comissão técnica, que trabalha com muito esforço pra formar grandes jogadores e atletas. A gente trabalha pra isso, pra não deixar os meninos na rua, pra não deixar fora de competições, seja elas nacionais ou até mesmo regionais. Dá pra dizer assim, a Rony passa a ser uma grande parceira. Com certeza, com certeza. Sempre nos ajudou, tá com 13 anos, como você falou, 13 ou 15 anos que sempre tá nos ajudando, nesse horário à tarde, não é diferente. Nós passamos por uma dificuldade muito grande, mas graças a Deus, aos meus atletas, à nossa comissão técnica, nós fomos ao Natal representar o estado do Piauí, e você não queira saber a dificuldade que nós passamos. Nós fomos representar o estado, a federação do Piauí, e não tivemos apoio de ninguém, a não ser a vontade dos atletas. Visando dias melhores, os garotos do Sub-13 seguem treinando, e sonhando em dias melhores. Mas caso o futebol ou o esporte não venha a prevalecer a carreira, muitos já pensam em até mudar de profissão. Se não der certo aqui, eu tento outra coisa. Como? Tipo, um engenheiro, alguma coisa assim. Mas por aqui mesmo eu fico. Eu gosto muito daqui, aqui é legal. Tipo, o Juan me ensina muito, e eu acho que o Juan me ajudando desse jeito, a gente pode ser campeão. Talvez ser jogador de futebol, talvez um emprego mesmo, normal. Enquanto as competições não começam, o time do Alvorada segue treinando e apostando no talento dos jogadores piauienses.